Olá, lojistas e instaladores! Meu nome é Ricardo, eu sou o consultor da Tromote e hoje eu vou falar para vocês da linha TRL da Tromote, a linha de acendimento automático de farol sem corte de cabos. Como é que funciona? Você entra no carro, você dá partida, a hora que coloca o cinto de segurança, a Tromote acende os faróis para você no sistema original do carro, mantendo a integridade física, principalmente sem corte de cabos para não perder a garantia. A Tromote possui essa linha para a linha Chevrolet, Nissan, Kia, Chery, Hyundai Brasil, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford e Honda. Na minha mão aqui eu tenho o TRL 04 da Chevrolet, então essa peça é bem pequena, ela é instalada onde? Ali, atrás da chave de farol. Então você tira a chave de farol e ela é ligada aqui atrás com os terminais de derivação, sem realizar corte de cabos. O manual é bem simples, bem ilustrativo, com fotos para facilitar o dia a dia aí. E claro, se precisar de alguma ajuda, estamos aqui à disposição com o nosso suporte técnico. Tromote, seu veículo com estilo!